Bom dia! 31 de dezembro de 2017, hoje é o último dia do ano e eu resolvi trazer vocês para passar um dia comigo, para a gente ver o que vai acontecer, como que vai ser, enfim, não tem nada de especial, nada programado, o fubá acabou de entrar aqui no quarto, nada programado, nada de especial, é só para a gente registrar mesmo o último dia do ano e quem sabe o ano que vem eu vou olhar esse vídeo e falar, nossa, mudou isso, mudou aquilo, né? Então agora são 8h30 da manhã, acabei de acordar, já fui ao banheiro, já escovei, já troquei de roupa, então agora eu vou ali fora fazer um café da manhã, né fubá? Olha, o fubá tá aqui, gente, meu cassouro, meu cassorro, é o meu cassouro, fala oi, gente, fala oi, fala oi aqui, ó, fubou, fala oi, vai, é o meu cassurinho lindo, vai, vamos lá fazer café. Agora eu vou passar um cafezinho Pra comer com bolachas Pra tomar café da manhã E o Fubá tá aqui no meu pé Ele não sai do meu pé Né, Fubá? Então vamos passar o café Porque teve gente que acordou E não passou o café da manhã Né, amor? Acabamos de sair do mercado Vamos comprar ainda carvão e refrigerante Tinha esquecido pro almoço Agora é mais ou menos 11 horas da manhã Tá uma loucura a cidade Tá todo mundo doido Comprando coisa pra virada de ano E eu não sei nem como é que vai ser a nossa virada Mas estamos aí E agora a gente vai lá buscar o véio Meu pai Ele vai almoçar com a gente Vamos lá buscar ele Agora é a hora de fazer o almoço Eu vou fazer aqui Uma comidinha pra gente almoçar Comemorar o último dia do ano Então vamos lá Vamos cozinhar Vamos almoçar, né, galera? Galera, terminamos de almoçar Já o povo já foi embora Meu pai já foi embora Tô aqui toda descabelada Que agora sobrou o quê? Louça pra lavar, galera Sobrou a loucinha do almoço Pra gente lavar Já guardei as outras Agora eu vou dar uma lavadinha nessa louça aqui E vou descansar um pouquinho E aí eu vou continuar gravando pra vocês aí Eu não sei o que vai acontecer Porque como eu falei pra vocês Não tá nada planejado Nosso último dia de ano A gente não planejou nada Mas tá sendo maravilhoso Graças a Deus, tá bom? Então agora eu vou lavar a louça E é isso aí Vamos lá Bom, galera Acabei de editar o vídeo Agora eu já vou subir aqui pro canal O último vídeo de 2017 Vou deixar aqui já no... Passando no izinho aqui pra vocês também já Se você não assistiu Provavelmente esse vídeo Esse vlog vai depois desse vídeo Entendeu, né? Provavelmente esse vlog que eu estou gravando agora Vai subir ao canal Depois que eu subir o último vídeo do ano Então se você não assistiu Vou deixar aqui no izinho No izinho Aqui em cima Tá? Clique aqui no cart e assista, beleza? E eu tô aqui agora Vou subir o vídeo pra vocês Já deixar o nosso vídeo pronto Né? Pra ir ao ar E é isso aí, gente Vamos ver o que vai virar aqui Esse dia aqui Agora é mais ou menos 3 da tarde Eu vou subir o vídeozinho aqui E vocês assistam aí Se vocês não assistiram Clica no cartezinho, tá? Então vamos ali Dar o último rolé do ano São 5 e meia da tarde A gente acordou Estamos todos meio sonolentes ainda Mas vamos lá Gente, nós estamos aqui encerrando mais um vlog do canal Queremos desejar a todos um feliz 2018 Nós e o elemento X aqui mordendo os pés Tem o elemento X ali, ó Mas não é nosso Ele apareceu aqui do nada Amor, você vai pegar o cachorro alheio? Meu Deus do cachorro alheio! Vamos encerrar mais um vlog Aqui, bem no laguinho da nossa cidade Um lugar lindo Estamos encerrando Fiquem com Deus Feliz 2018 pra todos vocês Cadeiras voantes ali atrás Feliz 2018 pra todos vocês Um ano de muita paz Muito amor Né amor? E isso? O que você deseja pro povo? Saúde, grana no bolso Beijo galera Fiquem com Deus Tchau Tchau